Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agromais, programa que traz o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, abertura de semana e também comentários aqui sobre política, economia e, claro, sobre o nosso agronegócio. Tudo isso aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação. A gente começa o programa desta segunda-feira, conferindo inicialmente o fechamento dos mercados financeiros. O dólar fechou com alta expressiva, hoje 0,7%, R$ 5,38 em números redondos, a cotação de encerramento do mercado de câmbio. Índice Bovesse, o mercado de ações da B3, com leve alta de 0,3%, 113.583 pontos foi o fechamento do pregão desta segunda-feira. Lá fora, o índice Dow Jones na Bolsa Nova York fechou com leve alta, 0,2%, dólar índice subiu 0,1%. Petróleo foi o destaque do dia, deu uma disparada hoje, subiu dois pontos percentuais na Bolsa de Nova York, o WTI. E em Londres, o petróleo tipo Brent, também com alta expressiva de 1,8%, a 78 doses e 60 centavos o barreiro. Rapidinho, certamente, o petróleo vai chegar nos 80 doses o barreiro e tem alguns bancos já, alguns bancos internacionais apontando a tendência de chegar a 90 doses o barreiro até o final do ano. Por um conjunto de fatores aqui, a produção não está correspondendo à retomada da demanda. Demanda deve crescer, deve normalizar com a retomada dos negócios no mundo inteiro, especialmente os países desenvolvidos, com o crescimento da vacinação contra a Covid. Tudo isso significa maior movimentação de pessoas e veículos e isso significa maior demanda por derivados de petróleo. Por outro lado, a produção não está subindo, não está crescendo na mesma proporção. Tem problema nos Estados Unidos, depois daquele furacão ainda que prejudicou bastante a operação de alguns postos de petróleo, algumas refinarias no Golfo do México. Tudo isso fez com que caísse os estoques e o ritmo de produção do petróleo americano. E a própria OPEP também não está com um crescimento muito expressivo em vista, em perspectiva aqui, dos seus sócios, dos seus parceiros, em termos de aumento significativo na produção de petróleo. Enfim, um conjunto de fatores aqui está fazendo com que o petróleo dê essa escalada aqui que a gente tem visto nos últimos dias e hoje não foi muito diferente. Mercado de commodities agrícolas. Mercado um pouco dividido nesta segunda-feira. A soja, vamos começar pela Bolsa de Chicago. Soja em Chicago subiu 0,2%, o encerramento do negócio dias. Boas notícias do lado da demanda, novas vendas noticiadas para a China, que é uma boa novidade, pelo menos para os americanos. China voltando a comprar nos Estados Unidos, com os problemas de logística que estão sendo enfrentados por lá, conforme eu citei, que é essa questão dos portos também andando devagar, em função dos prejuízos causados pelo furacão Aida. Terminais granileiros danificados também, prejudicando o fluxo das exportações americanas de graus. Mesmo assim, China comprando lá, assim como compra aqui também, aqui no Brasil, estoques acabando, estamos em pleno entre sábado. Portanto, o chinês não tem muita alternativa, a não ser buscar se abastecer com a safra nova dos Estados Unidos, que está chegando ao mercado. Boas inspeções de exportação também foram noticiadas hoje, que são os embarques. E, apesar do avanço da colheita, o preço subiu. Aliás, o avanço da colheita é que evitou que os preços subissem mais, no caso da soja, nesta segunda-feira. Milho teve um salto importante hoje, subiu 2,3%. Foi basicamente uma recuperação técnica, mas estimulado também por boas inspeções de exportação. Estados acima da expectativa do mercado, isso deu suporte aos preços do milho hoje em Chicago, essa alta bastante expressiva de 2,3%. Trigo em Chicago andou dos dois lados hoje, acabou fechando com leve queda de 0,1%, foi um dia de realização de lucros. Há alguns contratos até fecharam com alta, o comportamento foi misto no final. Continua aqui uma oferta apertada, perspectiva de oferta apertada, infusão de quebra de sapo em alguns países importantes e demanda firme, o que dá uma certa expectativa aqui de manutenção, de uma certa firmeza nos preços do trigo. Apesar desse solavanco de hoje, foi simplesmente uma realização de lucros e que provocou essa pequena queda. Mas o mercado segue firme, tem uma tendência ainda de firmeza. Arroz, para fechar a bolsa de carro, que fechou em alta hoje. Pegou carona no milho e acabou fechando com valorização, além de refletir também preocupações com a safra americana, que tem sua localização no sul dos Estados Unidos, bastante felicidade por muita chuva, assim como o algodão por lá. Muita chuva, clima frio, está prejudicando o andamento, inclusive, da colheita que está começando. Vamos em frente com a Bolsa Nova York, tem o destaque do algodão nesta segunda-feira, disparou hoje na Bolsa de Nova York, 2,2% no encerramento do pregão, de alta. Clima nos Estados Unidos, afetando a safra americana, que está também início de colheita. Muita chuva, frio. A alta do petróleo também acaba dando um empurrão nos pêsseis do algodão, como normalmente acontece. Problemas na Índia, com a safra da Índia, com o surto forte que está preocupando os indianos lá de uma praga, que é a lagarta, a chamada lagarta rosada. Se pode causar prejuízo na produtividade da safra indiana. São um conjunto de fatores que se conjugaram nesta segunda-feira para elevar os preços do algodão. E com impacto, é claro, aqui no mercado interno brasileiro também. Outro fator também que deu uma sustentada nos preços foi os sinais de uma safra menor na China, prejudicada por clima também, a safra chinesa de algodão, que está para ser colhida agora também. A China é o maior importador mundial, pode ter problemas de redução na sua produção, consequentemente vai precisar importar mais do algodão. E o Brasil é um dos fornecedores, é bom lembrar. Que mais? Café, arábica, fechou em leve, queda hoje, 0,4%. Dia de realização de lucros, com vendas por fundos e especuladores. O Robusto em Lones acompanhou, caiu 0,2%. Açúcar em Nova Iorque com queda, 1,3%. Fraca demanda, mesmo com dados que seriam altistas para preço, que é a quebra da safra brasileira de cana, em função do clima, mesmo isso não foi suficiente para dar uma segurada nos preços, em função de demanda fraca. Isso acabou provocando realização de lucros hoje na Bolsa de Nova Iorque por açúcar bruto. Que mais? Para finalizar, temos o suco de laranja, que caiu hoje também, 0,3%. Cacau caiu mais, 1,7%. E o boi na B3 aqui voltou a cair hoje, assim como no próprio mercado físico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ainda refletindo a redução da demanda, por conta daqueles dois casos da doença atípica de vaca louca, que afetaram as exportações, exportações continuam paradas, no caso da China, que é o nosso principal cliente, e consequentemente a demanda por boi gorda aqui no mercado interno também refluiu, e isso faz com que os preços sigam caindo, tanto no físico quanto no mercado futuro, como é o caso da B3 nessa segunda-feira. E o DOG, como a gente já viu, fechou em alta de 0,7%. Bom, agora a hora da nossa entrevista ao vivo. O assunto de hoje são as eleições na Alemanha, eleições nesse domingo, com a vitória do Partido Social Democrata e uma queda no número de votos aqui do partido que está no poder hoje, que é a CDU e a CSU, são os dois partidos de centro-direita, comandados por Angela Merkel, e o resultado ficou meio embrulhado, então há um vencedor claro, portanto a formação do novo governo vai depender de composições entre os partidos mais votados. Mas quem sabe de tudo e vai nos explicar um pouquinho melhor sobre essa situação na Alemanha e os impactos que isso tem também aqui para o Brasil, para o nosso agronegócio, é Christian Lobauer, ele que morou na Alemanha, estudou na Alemanha, cientista político e presidente executivo da CropLife Brasil, ou seja, está ligado também ao nosso agronegócio. Christian, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor agromais. Bom, antes de mais nada, gostaria que você fale um pouquinho do resultado final da eleição e o que pode sair de governo novo a partir dessa mudança aqui no perfil dos vencedores. Muito boa noite. Tudo bem, Silmar? Prazer estar aqui com você. Olha, a eleição alemã, ela é, para os padrões alemãs, uma eleição bem interessante, bem diferente do que a gente tem visto nos últimos anos. Primeiro porque a despedida da chanceler Merkel, depois de 16 anos, a política alemã é muito estável, e a saída dela gerou uma situação muito interessante, que é uma situação em que quatro partidos deverão compor uma coalizão para formar um governo. Pelo menos três dos quatro terão que se juntar para formar um governo. É um governo parlamentar, você tem que ter mais de 50% dos deputados, e os dois maiores partidos, tanto o Democrata e o Sacristão, que é o Partido Centro-Direita, e o Social-Democrata, tiveram alguma coisa em torno de 25%. Na verdade, o SPD, que é o Social-Democrata, teve 25 pontos alguma coisa por cento, mas os dois juntos não fazem 50%. Então, eles precisam se juntar com algum outro partido, e os outros partidos disponíveis, que são os verdes e os liberais, um tem 14% e o outro tem 11%. Então, para você fazer 50%, você tem o que os alemães chamam de duas possibilidades. Uma é a que eles chamam de Ampel, que significa semáforo, que são as cores dos partidos, que seria uma união entre social-democratas, vermelhos, os verdes e os liberais, os amarelos. Seria como se fosse um sinal de trânsito. E a outra montagem é o que eles chamam de Jamaica, que seriam os democratas cristãos, que são pretos, os liberais, que são amarelos, e os verdes, que são verdes. Essas conversas começam a se dar agora, e são conversas em todos os partidos entre si. A tendência é que os social-democratas, os vermelhos, esse daí, a social-democracia, que é um partido de centro-esquerda, o Scholz, que é esse da imagem aí, seja capaz de compor um governo junto com os verdes, se conseguir trazer os liberais, que são os amarelos. Os liberais são os mais difíceis de juntar nesse grupo, porque tem uma visão muito particular da redução de custos, da redução de impostos, são liberais. E os liberais já participaram de outros governos, de coalizão, são várias coalizões, inclusive a própria Merkel fez quatro mandatos com diferentes coalizões. Em dois momentos, uma grande coalizão com este senhor aí, que é o provável futuro chanceler, que foi o Scholz, que foi o ministro das finanças dela, o vice-chanceler. Portanto, é uma combinação muito interessante, mas muito estável. Provavelmente, o que vai acontecer nas próximas semanas ou meses é que os social-democratas vão compor um governo com os verdes e com os liberais. Mas pode acontecer alguma surpresa. O fato é que isso tende a demorar, né? Na outra vez já aconteceu uma demora muito grande para a composição do governo. Já se fala que pode isso se estender até o final do ano, ou seja, a América continuaria indo no cargo até haver um desfecho dessa situação. Agora, Christian, vamos analisar um pouquinho do ponto de vista aqui das relações com o Brasil. Esse avanço dos verdes, que certamente vão fazer parte do governo novo, isso cria toda uma pressão nova aqui, possivelmente, do governo alemão em relação às questões ambientais aqui no Brasil, tem a ver com o agronegócio também. Deve dificultar, inclusive, aquela assinatura daquele acordo aqui do Mercosul com a União Europeia. Como é que você está enxergando essa chegada dos verdes ao poder e o que isso nos impacta aqui no Brasil? Olha, a situação do Brasil e do agronegócio, em particular, nesse debate internacional do agro, meio ambiente, governo do Bolsonaro, etc., já não é muito favorável na perspectiva internacional e na perspectiva europeia. As políticas agrícolas e ambientais são políticas comuns, né? Elas são formuladas em Bruxelas, mas são resultado da vontade das 27 nações membros da União Europeia. E a Alemanha, sem dúvida nenhuma, é a mais importante, tem mais gente, mais recurso, mais influência, etc., mais cadeiras no parlamento europeu. E o governo alemão é fundamental nesse jogo de interesses da União Europeia. Um governo social-democrata verde realmente não ajuda. A gente já tem uma dificuldade grande com os europeus hoje e essa tendência de pensamento aí que tem principalmente os verdes, que já chegaram com 14% dos votos, devem compor um governo. Inclusive, quando se negocia essas composições, você tem que estabelecer a segunda ou terceira posição vão para os partidos aliados. Geralmente, é relações exteriores e finanças. Então, por exemplo, a ministra de Relações Exteriores pode ser a Baerbock, que é a líder do Partido Verde. Você imagina uma ministra das Relações Exteriores verde, como foi a Oscar Fischer, alguns anos atrás, antes da Merkel, junto com o Schroeder. Realmente dificulta muito, porque a agenda ambiental é muito mais agressiva. É uma agenda ambiental muito influente nisso que a gente conhece como o Green Deal europeu, que incorpora aquela agenda estratégia do Farm to Fork, que dificulta muito todo o debate sobre alimentos, sobre alimentos frescos, alimentos processados, resíduos e contaminantes em alimentos, importação de produtos geneticamente modificados, até as questões comerciais, como a União Europeia Mercosul que se citou, que já vem enfrentando dificuldades em alguns parlamentos para serem ratificados, como o caso da Áustria, como o caso da Holanda e França. Se os alemães entrarem para essa tendência, que eu acho pouco provável, mas pode acontecer, é terrível. Atrasa ainda mais, por mais um tempo, a possibilidade de se avançar no comércio com a União Europeia, no acordo comercial e regional. Então, assim, já é uma situação difícil e se se consolida a aliança social-democrata verde, a gente realmente vai ter uma agenda ainda mais carregada em relação ao Brasil. É, é o que parece, sem dúvida nenhuma. Bom, agora no final do ano tem ainda, e agora está breve isso aí, essa cúpula do clima lá que vai ser em Londres, se não me engano, possivelmente já com um governo novo, ou influenciado por um governo novo na Alemanha. Ou seja, lá a coisa já começa a apertar também em termos ambientais, possivelmente com essa pressão aqui sobre o Brasil. Pode acontecer isso aí, uma pressão maior, inclusive na própria cúpula do clima, já a partir disso. Então, a COP, a chamada COP26, que vai acontecer em Glasgow, na verdade, na Escócia, está aqui nas primeiras duas semanas de novembro. Certamente a Alemanha já vai estar em transição. Se o governo não tiver anunciado, aqueles que vão representar a Alemanha lá, já vai ser uma transição de governo ainda mais, vamos dizer assim, mais focada na questão ambiental, mudanças climáticas. O tema mudança climática na Alemanha está em todos os jornais, todos os dias, todos os partidos têm posição, inclusive os conservadores, os liberais. É uma coisa assim que não dá nem para pensar e não comentar. Então, o Brasil vai ter que estar na COP, vai estar, vai ter que se apresentar lá com uma série de propostas, de abertura de diálogo, etc. Mesmo que o tema tenha uma série de temas que não nos apetecem, a gente vai ter que se apresentar bem e já vai encontrar, certamente, as organizações não governamentais, alemãs, europeias, e os representantes de governo da transição já estarão influenciando nas negociações de todas as pautas. Realmente, se já não estava muito fácil para o Brasil, realmente vai ficar ainda um pouco mais complicado, porque a agenda desse pessoal é muito, muito mais severa com aquilo que eles enxergam no Brasil e não, na realidade, com aquilo que acontece no Brasil. E nós vamos ter que lidar com isso. Muito bem, até o recado de Christian Lobauer, cientista político, presidente executivo da CropLife Brasil. Christian, muitíssimo obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos, uma boa noite, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Obrigado, seu Mar, prazer em falar com você. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais desta segunda-feira. Bom, hoje foi dia do Boletim Focus do Banco Central. Isso sempre chama atenção pelas perspectivas que são anunciadas pelos analistas, pelos economistas, consultados pelo Banco Central. E a média do mercado aponta que o índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do Brasil, o PSA, deve chegar, no fim do ano, a 8,4%. É mais uma elevação de expectativa mostrada pelos analistas, já que a inflação não está dando sinais de retrocesso. Pelo contrário, vamos ver os detalhes. As projeções para a taxa Selic, para o produto interno bruto e para o dólar foram mantidas. Segundo o mercado financeiro, para 2022, as projeções do IPCA passaram de 4,03% para 4,12%, considerado o centro da meta de 3,5% no ano que vem. A expectativa do PIB foi revisada para baixo. A projeção de crescimento de 1,63% para 1,57%. As projeções para a taxa Selic foram mantidas em 8,5% e o dólar passou de 5,23% para 5,24 reais. Segundo o relatório do Banco Central. Então, conferida rápida aqui no nosso mercado físico, preço do mercado interno nesta segunda-feira. Acabo de receber aqui as cotações da soja no mercado interno. Preço em alta na maior parte das praças que a gente acompanha nesta segunda-feira. Nos portos, Porto Rio Grande subiu 50 centavos para 176,50. Paranaguá também uma alta de 1 real aqui para 175,50. Nas praças do interior que a gente acompanha diariamente, Passo Fundo Rio Grande do Sul subiu 50 centavos para 172,50. Preço da soja no mercado físico em Cascavela, no Paraná, 171,50. Alta de 1 real. Rondonofs do Mato Grosso subiu 1 real também para 174,174. Rio Verde, em Goiás, ficou estável em 1,68. Dourados, sul do Mato Grosso, 163 reais, uma alta de 1 real. Boingordo estável hoje. Caiu no mercado físico, o preço continua bastante pressionado, perdão, no mercado futuro. O preço continua bastante pressionado também no mercado físico, sem chances de melhora no curto prazo. Teve algumas quedas em praças do interior. São Paulo, o capital ficou estável aqui em 302, 303 reais pela Arroba. Muito bem, vamos em frente à notícia aqui da moagem de cana de açúcar. A única, anunciou hoje a moagem da quinzena, a última quinzena, que é a primeira de setembro. A moagem de cana voltando a cair nesse início de setembro. uma queda aqui de 14% na comparação com o mesmo período no ano passado. Vamos ver os detalhes adicionais do levantamento da única. Foram processadas aproximadamente 38 milhões e 300 mil toneladas de cana-de-açúcar na região nos primeiros 15 dias do mês. São Paulo registrou moagem de 22,28 milhões. E os demais estados do Centro-Sul processaram 16,1 milhões de toneladas. Todas com recuo na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da retração, a produção de etanol anidro cresceu mais de 17% no período, com as empresas priorizando esse tipo de produção. Já o açúcar retraiu 20,48% e o hidratado perdeu 25,08%. Em relação à comercialização, as unidades produtoras registraram um total de 1,17 bilhão de litros de etanol. Uma queda de 14,9% em relação ao mesmo período da safra 2020-2021. A única explicou que a perda de competitividade do etanol hidratado frente à gasolina em algumas regiões acabou a hidratado